Música Bem vindos amigos internautas ao programa Tá Ligado aqui pela All TV Eu sou a Lucy Campos, representando as mulheres hoje O Dia Internacional das Mulheres, abrindo o programa pela primeira vez E esse aqui é o Paulinho Ragazzi, co-apresentador Mas hoje como é Dia das Mulheres, entendeu? Eu vou deixar o programa na sua mão, eu vou até sair Eu tô liderando, não, você fica porque você tá de rosa Eu ia dirigir o programa Então você pode Tá bom, você deixa eu ficar aqui? Claro, só porque você tá de rosa Tá bom, hein? Aliás, então, parabéns a todas as mulheres Parabéns àquelas mulheres que conseguiram os seus cargos Mas tem os seus salários menores que qualquer homem Que é muito injusto Parabéns àquela mulher que tem tripla função Tripla jornada de trabalho e nunca é reconhecida Parabéns àquela mulher que aguenta a grande mídia Colocando a mulher assim como um objeto sexual E que pena, né? Tem algumas mulheres que se submetem a isso E parabéns também àquela mulher Que infelizmente é dependente do seu marido, do seu companheiro E aguenta a violência doméstica Parabéns E mesmo assim vocês são fortes E sem vocês a gente não existiria Com certeza Jamais Porque afinal todo mundo tem mãe, né? Senão não ia existir Exatamente Mãe é mãe, paca é paca E aí? Tranquilão Deixa eu... Fala Manda um beijão pra Flávia Santana Quarta-feira, show, foi showzaço ao vivo mesmo Maravilha Maravilha Swing dessa menina Uma banda maravilhosa Tá? Então eu quero agradecer Obrigado De coração realmente Tá? O que eu fiz pra você É pouco Tá? Pelo teu talento Parabéns mesmo E um beijão pra Dani Ribeiro também Que tava lá com a gente E hoje também tem show Hoje tem show das meninas Celebrando o Dia Internacional das Mulheres Eu com a minha banda só de mulheres Hey Ladies A gente vai tocar no Morrison Rock Bar Que fica na rua Inácio Pereira da Rocha Três Três meia dois Lembrei Eu quero mandar um beijão especial pra elas também Porque não é fácil fazer rock and roll Num mundo que é praticamente só de homens Então a mulherada que tá aí fazendo rock Principalmente as meninas que tão gostando de música E querendo aprender Não só cantar Mas também aprender um instrumento Manda ver Porque a nossa sensibilidade é diferente A gente tem muito a acrescentar pra esse mundo da música E outra coisa Vocês precisam ver essa menina tocando batera PQP, gente Como ama aquilo que faz Realmente Ela ama aquilo que faz Eu tô preparando uns videozinhos pra pôr na internet Aí daqui a pouco vai tá pra todo mundo ver Bem, a pauta, apesar de ser a Dia Internacional da Mulher Eu fiz pra mim, né? Instrumental é a minha praia sempre, né? Com certeza Então, hoje quem é o nosso convidado É o David Rangel Isso Ele é um super baixista Ele é paulista Super baixista Desde os 13 anos de idade Começou a tocar profissionalmente Aos 15 Em banda cover e banda de baile Super, super novo Onde desenvolveu uma maneira autodidata de tocar Depois ele aprimorou seu conhecimento estudado Com o Gabriel Balles Na ULM Roberto Sion Num curso de harmonia e improvisação Proveta Curso de música popular E arranjo com Cláudio Leal Ao longo da sua carreira Ele já acompanhou e gravou com grandes nomes da música Entre eles Nossa, que lista grande Nuno Mindeles Black Hill Jair Oliveira Luciana Mello Flávio Bala Paula Lima Izzy Gordon Gruberia Patricia Marques Izzy Gordon Fernanda Abreu Renato Godal Um beijo pra ele, adoro Sandra de Sá Bocato Entre outros Bem-vindo Bem-vindo Bem-vindo, cara Né? Achei engraçado Logo quando o Davi, ele lançou o Linha de Frente, né? CDD E aí eu joguei Eu comecei o programa falando do CD e com o BG, né? Ele ficou super feliz, me lembro que ele postou no Face e tal Foi muito bacana, né? Porque a gente gosta muito de música instrumental e música de qualidade E ele tá acompanhado aqui com duas feras Uma fera eu já conheço, né? Ô, polêmico Puta teclado, cara Nossa senhora Esse cara Meu amigo Muito bem suave aí E pro Miss Davis Também Baterista aí do momento aí E ó, com esse kit Com projeto legal, né? Na Europa Fazendo uma sonzeira aqui Muito bom Vamos ouvir um pouco? Vamos Então vamos de novo Vamos nessa A gente vai tocar A primeira música do CD Que é a música que chama Linha de Frente, né? Que é o nome do disco, Miss Isso Olha que é sua Que é o nome do disco, Miss 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 Miss Que é o nome do disco, Miss Que é o nome do disco, Miss Que é o nome do disco, Miss Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A educação à música era uma coisa secundária, né? Acho que assim, as pessoas não terem educação, inclusive a educação musical, fazem as pessoas se tornarem reféns do que o sistema te oferece, né? Uma pessoa que não tem base musical, que não conhece nada, ela liga a televisão e o que ela vê lá, que é sucesso, que falarem pra ela que é sucesso, ela vai escutar aquilo, né? Porque ela não tem opinião formada em relação a nada, então ela é refém. Ah, pô, esse cara é um novo cantor que tá na moda agora, então se ele tá aí na TV é porque ele é bom, né? Tudo isso é uma ignorância, né? Ou seja, o Brasil é... É, vai goela abaixo. Vai goela abaixo, né? Vai goela abaixo. Eu acho que, de uma certa forma, o que o sistema quer é isso, né? As pessoas fiquem ignorantes mesmo e eles façam o que bem entender com a mente das pessoas, né? Então, galera, vamos parar de ser ignorantes e vamos ouvir mais o sono da Verra Gerra. Instrumental de primeira aqui no Taliá. É isso aí, fazer o DR. Essa música a gente vai tocar agora é mais uma música do meu disco, chama DR. E teve a participação do Tony Gordon e da Izzy Gordon, só que eu não tenho a bala pra cantar como eles. Eu não fiz uma versão instrumental, né? O que é DR? O David é o Jó. Talvez não é discutir no relacionamento. Você imagina. Você imagina? Então vamos lá. Não é que essa letra... Acabou ficando The Epo, uma música assim que eu... E esse é o instrumental. Aí na época eu tava tocando com o Tony, tinha um contato com bastante país também. Falei, poxa, eu vou fazer uma letra pra eles cantar uma letra em inglês, assim, pra eles vim com aquela pegada black deles, assim, né, mano? Aí eu fiz uma letra falando um pouco da minha vida, né? Falando de como eu comecei na noite e tal. Então, vai ficar DR por causa disso, entendeu? Agora, obrigada. Que aí? Vamos lá. DR com DR. Vai deixar o outro. Pode ir. DR. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o Tony, a Izzy, o Lino Cris, fez o rap, e aí tem o pessoal da banda, né, que foi o Juninho, o Isidore, o baterista lá do Kadosh, o Caliba, o guitarrista, o Tecladista teve um monte, teve o Minduca, o Caco, o Eric Escobar, né, teve o Michel Lima, tem bastante gente. Como é que foi essa coisa de gravar ao vivo, assim? Não, então, aí assim, foi gravando aos poucos, né, porque aí falei, aí o orçamento, é uma coisa você gravar na tua casa, a coisa você ir alugando no estúdio, né, aí eu tive que, tipo, Jack Stripador, assim, Foi um pátio. Foi gravar por um pátio, aí gravei primeiro bateria e baixo, foi um processo de composição que foi muito louco, assim, do disco, porque como eu não consegui passar as músicas que eu queria no computador, Elas estavam no papel e na minha cabeça, teve muita música que eu só fui escutar ela depois que tava gravado. Falei, caramba, pô, ficou legal, mas isso aqui, pô, aí chamar os caras de novo. Era isso, não era isso, né? Não era isso. Isso é muito legal você falar, porque tem muita gente que acha que são habilidades, é... Não, é. Mas é completamente diferente, né, você gravar e você fazer a música, eu tava tentando editar um vídeo ontem e eu tava quase ficando louca, assim, falei, nossa, o pessoal que edita vídeo, meu respeito. É, tem que tirar o chapéu. Falando nisso, né, me parabenizar as imagens do Will hoje, né? É. Tá, menino hoje, tá. A equipe técnica tá... Aham. Show de bola. Exatamente. São 16 horas e 48 minutos, negócio aí de som. Tá bom. Não, a última não, é não, ainda tem a... Não, a última é a última. Ah, entendi a última. Desculpe. Não, é que eu falei o horário falando, o cara tá... Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 para todas nós principalmente um beijo especial para as meninas da minha banda Morrison hoje hein galera e Morrison hoje depois da Maga que começa depois da meia noite lá no Morrison é mais tarde curte um soul music uma balada romântica e depois vai pro rock além da Hey Ladies vai ter o Classical Queen que é aquela banda que tocou no Motorcycle Rock Cruise que é demais eles tem figurino tudo e também vai ter o Bounce que é um bom job cover então hoje é rock and roll no Morrison só aparecer e vamos terminar com Groovy a gente vai ficando por aqui até semana que vem bom final de semana gente o 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